Bom dia, bem-vindos à Popa Poker, rumo para o segundo dia inicial do Epit de 60 euros e hoje está a pinha. Ao meu lado está Alexandre Cruz, um jogador que não conseguiu entrar hoje, portanto o Red foi mais do que batido, ainda houve lista de espera, terminou mesmo há minutos a late registration, ou seja, teve de se fazer um último intervalo no final do terceiro nível para ver quem é que podia jogar mais, quem é que não podia. O Alexandre ficou de fora, boa noite Alexandre, mas estás cá para tentar amanhã ou depois? Sim, estou de fora hoje, vinha mesmo com o pequeno de fazer o meia, não aconteceu, vou tentar vir na sexta-feira. Não, não, na sexta-feira vou estar cá. O Alexandre está cá confirmado na sexta-feira, que é um dia em tudo igual ao de hoje e ao de ontem, amanhã é feriado, portanto espera-se uma nova incente, ou então se calhar só na sexta-feira, como é véspera de fim de semana, voltaremos a atingir o cap, portanto bons números esperam para este Epit de 60, venham cá a ter connosco, o Alexandre está confirmadíssimo na sexta porque vai aparecer para uma hora antes, não, eu estou a chegar cá às sete, venham cá a ter, já sabem que as principais incidências estão no Lado Report do Pocrquete.com. E aí